Música A agro-sédio de nutrição animal com a Multimix, formando a nova agro-sédio de Multimix, tem como objetivo criar ou reforçar os caminhos da criação da melhor empresa de nutrição animal do país. Nós não queremos, com essa fusão, ser maiores do mesmo, mas sim nos tornarmos ainda muito melhores. A fusão traz, com certeza, muito mais recursos em termos de pesquisa e desenvolvimento de produtos, em termos de ganho de escala de suprimentos, e isso, com certeza, se reverterá em benefício para o nosso cliente, que terá em nós uma empresa melhor, com um suporte técnico maior e mais aprimorado, e com uma geração de tecnologia ainda muito mais forte. As duas empresas trouxeram para nós a operação em quatro unidades de produção, dois laboratórios, uma fazenda experimental muito bem construída e equipada, além de mais de 450 pessoas entre uma empresa e outra, com um corpo de engenharia engajado, a gente tem nove engenheiros, seis engenheiros de alimentos especializados em segurança alimentar, mais de 20 nutricionistas, mais de 70 veterinários e hipotecnistas de agrônomos do campo, enfim, dá à empresa um corpo de engenharia engenharia de cobertura de vendas e em termos de assistência ao cliente, além da falada geração de produtos.